A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena. O julgamento será sob o rito dos recursos especiais repetitivos. O tema afetado foi cadastrado como 1.155. A questão submetida a julgamento vai definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena. E se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração. A relatoria é do ministro Joel Ilan Paciornik. Ele observou que o tema sob julgamento foi objeto de diversos acórdons do STJ estando madura a jurisprudência. Circunstância que possibilita a formação de precedente judicial dotado de segurança jurídica. Segundo o relator, o posicionamento mais recente é de que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena. Paciornik destacou que passou a ser discutida também a necessidade ou não do uso do monitoramento eletrônico para esse fim, havendo precedentes das turmas criminais do STJ em ambos os sentidos. Ora pela necessidade do monitoramento eletrônico para detração, ora dispensando essa exigência. Até a afetação, o ministro considerou desnecessária a suspensão dos processos em razão de haver jurisprudência consolidada no STJ a respeito do tema, sendo que eventual dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados. Obrigado. 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 Obrigado.